Oi! Hoje eu vou falar sobre o evento da Kula e esse One-Armed Bandit que eu fiquei devendo. Vamos lá! Primeira coisa da Kula, você deve notar, é esse preço da caixa. Até hoje, a gente abriu caixas que eram 2.280. Agora tá 680? Ué, então dando desconto? Não. Então, basicamente, a gente abriu essa caixa aqui. Até hoje, era essa caixa aqui. Essa aqui é 2.280 e vem um lutador garantido. Ok? E é um desses aqui. E, além disso, fragmenta essas coisas. Hoje, no evento da Kula, eu acho que, a partir desse evento, vai vir sempre o Equipment Chest. Nesse Equipment Chest, vai poder vir... Badge, e também vai poder vir Livros. Muito raros, hein? Muito raros. Fora isso, você sempre vai ter um Awakening Jam. Olha só, eu consegui até agora 40 Awakening Jam. Abrindo aquela caixa. E... Você pode recuperar um pouco desse diamante aí que você gastou. Além disso, você pode ganhar essas outras coisas. Ah, o que mais? Tá. A Kula é um boss muito bom. Se vocês lembram, se vocês assistiram o meu outro vídeo, vocês sabem que... Ela acerta 2 na skill. Tem chance de dar silence e reduz healing. Tipo, do Kensou, Atena, essas aí. A Ultimate, basicamente, o mais importante aqui, ele acerta todo mundo. E tem essa chance de congelar. Com 30% cheio de congeladores. E... Tudo isso melhora... Com... A arma dela. E a última skill... Ela dá blocos. E essa aqui... Ela é do tipo Tiger Soul. Só que ela tem os poderes do Wild Bear e do Tortoise. Então, apesar de ser Tiger Soul... Ela pode ultar desde o primeiro round. E se ela apanhar, ela vai recuperar Rage. Ah... O que mais? Tá. Essas caixinhas aqui são premiações de quando você... Conforme você vai abrir um caixa, você vai ganhando essa pontuação aqui. Esse 10 ganha 100 pontos. Então, no caso eu abri até 3.000. Eu planejo já abrir até esse aqui. No final do evento eu vou ter isso aqui. Eu não sei se eu vou lutar até o final, mas o importante é que... Nesse 3.500. A gente vai poder pegar a arma dela completa. Ok? Igual no Guilics. Eu não sei se vocês fizeram Guilics, mas lá... A gente também conseguiu a arma dele. É... Como vocês podem ver, o pessoal não tá economizando aqui. Eu cheguei quase no 3.500. Todos que pegaram a arma. Top 20. Todos eles pegaram a arma. Ok? Então, eu não sei se eu vou chegar... Até o final. Talvez não. Por que... Que eu não peguei isso aqui ainda. Então, é por causa... Quest. É por causa... Dessa quest aqui. Todo dia gaste 880. Se eu gastar todo dia 880... Eu vou poder recuperar 108. Ok? Então é bom... É bom... Cadê? É bom você abrir... 1 todo dia. Aí você abre 1. Faz... Compra energia também. E aí você faz arena. E... E acho que já dá. O que mais? Tá. Então é bom... Se você for pegar ela... Peguem também... A arma dela. Não... Não... Peguem ela sem a arma. Ok? Não façam isso. Outra coisa é que vocês têm a chance de pegar Kula 3 estrelas ou 4 estrelas. No meu caso... Eu peguei ela. Peguei ela 3 estrelas. Eu tenho alguns amigos que pegam ela 4 estrelas. Mas... Mas... É questão de sorte, né? E além de pegar ela... Você vai... Receber... Esses fragmentos da premiação, certo? Mais uma coisa? Eu acho que é isso. É isso. Vamos agora falar sobre o evento da roleta. Ah! Infelizmente... Eu não gravei, né? Não gravei as roletas. Eu também não gravei... Essa abertura de caixa. Deixa eu falar aqui sobre o que que eu peguei. No meu caso, ó... Eu peguei esse livro lixo aqui. Que é pro Shang Choyou-King. E... Eu também peguei... Bad do Hugal. E eu peguei... Livro da Shermie. Ok? Esse evento aí... Eu peguei... 2 livros e um Bad do Hugal. Além disso... Eu também peguei... Aqui. Esses diamantes aqui. 29 de 88. E 2 de 121. Infelizmente, não peguei nenhum do grande lá. Mas... Tudo bem. Então... Sobre esse... Evento aqui. Infelizmente, eu não gravei a roleta. Mas... Eu fiz a minha tabelinha. Deixa eu mostrar aqui. Tabelinha... Olha lá. Olha só. Tem muitos números aqui. Eu espero que vocês entendam o que eu vou falar a partir de agora. Não se preocupem muito com isso. De todos esses números. Vamos mostrar aqui. Essa primeira linha... Essa primeira linha... É... É... As... Rodadas. Ok? Então... Basicamente... Você pode rodar até 8 vezes... A roleta. Cada vez... O custo vai aumentando. Certo? Então... Na primeira vez que você roda a roleta... Você gasta 77. Na segunda vez... É... É... Ok? Você... Por exemplo... Você... Na primeira rodada... Vamos ver... Só a primeira rodada. Você vai poder... Receber no máximo... 177. No meu caso... Eu peguei 123. E eu tive um lucro de 46. Ok? Vamos deixar essa última linha para depois. Então... Na segunda rodada... O... É... Para rodar você custa... 277. Você pode pegar até 577. Eu peguei... 450. E... Lucrei... 173. Basicamente... O lucro... É o quê? É o obtido... Menos o custo. Ok? Então... Eu gastei... 277. Peguei 450. E no final das contas... Eu ganhei... 173. Esse acumulado... É a soma... Do meu lucro... A partir da primeira rodada. Ok? Então... Rodando 3 vezes... Eu ganhei aqui... 650. Rodando 4 vezes... Recebi... 1590. Então... Por que... Que eu fiz esse último... Acumulado? Para mostrar para vocês... Uma coisa importantíssima... Que é... Aliás... Aliás... É... É... Ó... Note que na quinta rodada... Desculpa... Da quinta rodada... Eu... Aliás... Até a quinta rodada... Acumulando tudo que eu ganhei aqui... Tudo isso que eu ganhei... Tudo isso que eu ganhei... Eu recebi... 2.700... Ok? Na sexta rodada... Ó... Eu já ganhei... 2.500... Que é quase isso aqui... É quase igual... E... O mesmo acontece aqui... Ó... Na sétima rodada... Eu peguei... 5.800... E é mais do que eu ganhei... Até... Até... A última... Tudo que eu ganhei... Até a sexta rodada... Eu... Peguei... Na sétima... E... Algo muito semelhante... Acontece na última também... Não é... 11.000... Mas... 9.000... É muito perto aqui... Desse... Valor até... Ó... Sétima... Sétima primeira soldada... Eu ganhei 11.000... Na oitava... Eu ganhei... 9.000 quase... Ou seja... Vale muito a pena... Você guardar... Gema... Pra rodar essa última aqui... Ok? Ah... O que mais? Ah... Se você... Se você for VIP 0... Você só vai poder rodar isso aqui... Ou seja... Aliás... Se você for VIP 0... Até VIP... 4... 0 até VIP 4... Você só vai poder rodar isso aqui... Então você vai ganhar... Ah... Mais ou menos... Aí... Uns... 2 ou 3 mil... Diamantes... Ok? Se você for VIP 0... VIP 4... Você vai poder rodar essas últimas... Você pode notar... Que aumenta... Muito... Basicamente... Dobra... Dobra... Daqui pra cá... Dobra... Daqui pra cá... Dobra... Daqui pra cá... Dobra... Ok? Ah... Primeiro que muita gente... Que é VIP 5 pra frente... Chega só até aqui... Pra chegar até aqui... Pra chegar até aqui... Você deve notar... Você precisa de 30 mil de gemas a mais... Pra rodar o último... E é um custo... Assim... É uma coisa que você tem que guardar... Muito tempo... Se você... Não colocar muita gema no jogo... Não der... Recharge lá... É... Você precisa guardar... Por muito tempo... Nas gemas... No meu caso... Eu não... Peguei o... Aliás... Eu peguei o... Rugal... Não peguei o... Key... E não peguei... O... Units... E eu acabei... Acumulando o suficiente... Aí... Pra rodar o último... Então... Se vocês quiserem saber... Quanto você precisa ter... Ó... Aliás... A questão é... Quanto você precisa ter... Pra você poder rodar essa roleta aqui... Basicamente... Eu preciso pegar esse... E subtrair esse acumulado aqui... Então... Esse é a quantidade de gemas... Mais ou menos... Que você precisa ter... No início... Desse evento... Pra conseguir... Rodar essa última roleta... Ok... Ou seja... Por exemplo... Vamos dizer que... Chegou o dia do... Da roleta lá... Eu tenho... Quatro mil... Quarenta e cinco mil... De gemas... A grande chance de... Só de abrir essas outras caixas... E eu já consegui... Abrir a última caixa... Ok... É isso que eu queria falar... Se você... Pegar... Por exemplo... Você tem lá... Sessenta mil de gemas... Você... Chega no... Chegar hoje... Hoje... Tenho sessenta mil de gemas... Ok... Eu peguei aqui... Sessenta e quatro... Vamos dizer que... Vamos dizer que eu gastei tudo... E... Abri nessa caixa... E já peguei sessenta e quatro... Ahn... Se eu gastar... Quarenta mil... De gemas... Pra abrir todas as caixas lá... Gasto quarenta mil... Menos quarenta mil... E vou ter isso aqui... No próximo mês... Eu não vou conseguir fazer... Ah não... Não dá... Seque o céu... No próximo mês... Eu não... Aliás... Eu não vou conseguir... Sair disso aqui... Chegar aqui no próximo mês... E poder rodar todos os violentos... Não vou conseguir... Então... Mais ou menos... Eu teria que... Chegar... Gastar... Até uns... Trinta e cinco mil... Talvez eu consiga... Juntar esse... Nove mil aí... Um mês... Ok? Pra poder rodar isso aqui... Tudo no mês seguinte... Então... No final dessa... Desse evento... Eu teria que ter... Pelo menos... Esse valor aqui... Se eu tiver... Menos que isso... Vai ser impossível... No mês seguinte... Eu... Rodar... Tudo certo... Eu tô falando mais ou menos... Eu não tenho certeza... Eu não fiz as contas... Pra saber quanto eu ganho no mês... Mas é mais ou menos isso... Ok? Então é isso... Basicamente... Se eu tivesse... Pegu... Se eu tivesse isso aqui... Hoje... Eu poderia gastar no máximo... Uns trinta mil... Ok? Nesse evento... Isso... Pensando que eu não devo gastar nada... No meio do mês aí... Em outros eventos... Eu não posso... Eu teria que... Gastar uns trinta mil agora... E nada no meio do mês aí... Ah... Mais alguma coisa... Deixa eu voltar ali... Ah sim! Deixa eu mostrar aqui... Aqui... Eu falei que eu ganhei... Vinte mil... Ok? Lucrei vinte mil... Só nesse evento... Se eu vim aqui... E ver quanto que eu teria que gastar em dólares... Tá? Com de vinte mil... É quase... Quase... Quatro... Aliás... É quatrocentos... Mais alguma coisa... É quatrocentos mil... Aliás... Quatrocentos dólares... Mais alguma coisa... Quatro vezes aqui... Vai dar... Dezesseis... Vinte... Dezoito... Então... Quatro vezes vai dar dezoito... Quatro mil gemas... Aí seria... Quatrocentos e cinquenta... Mais ou menos... Quatrocentos e cinquenta... Mais ou menos... Então... Economizar... Para depois... Rodar isso aqui... Vale... Muito... A pena... Basicamente... Você está economizando... Quatrocentos dólares... Todo mês... Se você for um cara que... Põe dinheiro aí... Melujoso... Você estaria economizando... Quatrocentos e cinquenta dólares... Todo mês... Em reais... Mais de mil e duzentos... Ok? Bom... Eu acho que é isso que eu queria falar para hoje... Até a próxima... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!